Vamos pra capital agora? Vamos pra Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a Ingrid Rocha, que chega com as informações pra gente, direto da capital. Ingrid, quais são as informações? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também pra toda a sua audiência. Bom, Ana, trazer informações sobre a possibilidade de terceira dose de vacina contra a Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. A Secretaria Estadual de Saúde vem acompanhando a vacinação contra a Covid-19 aqui no Estado e realizou um estudo em relação à imunidade de idosos. Isso porque eles perceberam uma queda no número de mortes por Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul nas últimas semanas, mas também um aumento de mortes entre idosos. Vale destacar que no mês de abril, segundo o Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Rizende, a morte de idosos, letalidade entre idosos tinha caído. Mas de maio até julho eles perceberam, então, esse aumento de mortes entre idosos aqui em Mato Grosso do Sul. Principalmente os idosos mais velhos, com 90 anos ou mais. Essa terceira dose, então, seria para vacinar esses idosos a partir dos 60 anos, seria necessário a terceira dose não só da Coronavac, como também da Pfizer e da AstraZeneca. Todas essas vacinas que precisam de duas doses, então teria a terceira dose, que seria a dose reforço. A Janssen é a única vacina ainda que eles não pensam numa dose reforço, lembrando que a Janssen é aquela vacina de dose única, porque eles ainda estão esperando aquele estudo que foi feito na fronteira de vacinação em massa, então eles estão esperando esse estudo para decidir se também seria necessário uma dose de reforço. Em relação aos outros grupos, o Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Rizende, disse que eles ainda não planejam uma terceira dose para pessoas a partir dos 50 anos, 40 anos, 30 anos, eles ainda não estão pensando nesse grupo, porque eles perceberam um aumento realmente nas pessoas a partir dos 60 anos no número de mortes. O secretário disse que encaminhou esse estudo da Secretaria Estadual de Saúde ao Ministério da Saúde, inclusive ele está buscando entrar em contato com a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, a doutora Rosana Leite de Mello, que é ex-diretora do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Ontem teve uma audiência pública em que a Rosana Leite de Mello participou, ela disse que o Ministério da Saúde já teve acesso a esses estudos que estão sendo feitos não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas também em outras localidades e que, por enquanto, eles estão analisando, quantificando quantas doses seriam necessárias para se ter essa dose reforço, essa terceira dose. E esse debate sobre a terceira dose também chegou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O deputado estadual João Henrique Catan pediu em regime de urgência que o projeto de autoria dele fosse analisado na Assembleia Legislativa. Ele disse à CBN que outros países já estão aí realizando a aplicação da terceira dose, que seria muito importante que Mato Grosso do Sul, assim como outros estados brasileiros, também realizasse essa aplicação da terceira dose. O secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, disse que é sim importante esse projeto, mas que primeiro tem que ter o aval, a permissão, a confirmação do Ministério da Saúde para dar início à aplicação dessa terceira dose. O deputado disse que discorda do secretário nesse ponto, porque alguns municípios não seguiram a risca ao PNI, o Plano Nacional de Imunização, apontou o Campo Grande como exemplo, disse que aqui, por exemplo, a vacinação de motoristas ainda não estava no PNI, e o município já deu início à vacinação desse grupo. Então, ele disse que acredita que com o projeto pode sim ajudar a dar celeridade, conseguir aí a aplicação da terceira dose aqui no Estado. O que nós temos até agora, então, é que existem já estudos avaliando a importância dessa terceira dose, teve um aumento na letalidade entre idosos, e que agora o Ministério da Saúde está avaliando como que isso seria feito, e quantas doses seriam necessárias para aplicar essa dose reforço, Ana.